olá amigos estou aqui pra mais um i drop começando esse vídeo aqui é o mais um i drop zinho aqui ó de zone coin ok aqui vocês vão é um drop bem simples vocês vão botar aqui o endereço de e mail seu nome né telegram nome twitter o etéreo andres c20 e aqui o seu id do twitter aqui o meu e dedo twitter o meu o mesmo né o meu dedo twitter tá eu vou deixar o meu e de para vocês colocar vocês só recebe a moeda se vocês colocarem isso aqui aí acende aqui e via então vou ensinar vocês também deixar pra vocês o link tá de como vocês conseguisse dele twitter bem rápido para quem não sabe tá só pra quem não sabe você vai pegar o seu nome do twitter aqui ó com arroba toquei e vai colocar aqui ó nesse site clicou aqui ele já vai te dar o id eu vou deixar o link aí desse site zinho pra vocês vocês matar charada vocês só recebe se botar o id meio de tá agora você passar para o amigo você bota o de vocês junto vocês vão copiar isso aqui presta atenção colar lá na hora do vídeo eu vou colar lá para pessoa e cola isso aqui junto e coloca aqui id twitter bota antes id twitter tá e cola lá para mim para mandar para o amigo não para botar aqui aqui é só para botar só o meu e aí e aí você vai botar mais de acende-manda tá só aceitar esse botar meio de de ok um vidêzinho rápido para vocês aí pessoal obrigado eu fui